António! Esse homem seduziu a tua filha! Não lhe roubou a virgindade por um triz! Ah, sim? Onde é que estiveste? Foi até pela vida. Já era assim quando me conheceste. Queres o quê? Sustentar-me? Tu nem a ti te sustentas, desgraçada. Cuidado com a Genebra! Olha a memória! No caso, um peito ou dois! Salute até, grandíssimo poeta. Quem é você? Eu... Eu sou o Bocagem, venho do Nicola. E vou para o outro mundo, se disparas a pistola.